No centro de Teresina, as lojas ficaram fechadas no primeiro domingo, em que o governo do estado emitiu o decreto permitindo o funcionamento de estabelecimentos comerciais neste dia da semana. Normalmente, as lojas do centro não funcionam no domingo. É importante essa abertura, porque aí você tem mais confiança no consumidor. O consumidor começa a ter mais confiança, começa a realizar suas compras, ele faz as suas pesquisas durante a semana. E aquilo que ele não encontrar nas lojas de rua, ele vai até os shoppings e realizar suas compras. Então, é importante, sim, essa abertura, principalmente pela simbologia de que você está voltando à sua atividade econômica normal em nossa capital. No bairro Lorival Parente, o comércio estava aberto. As feiras livres, lojas de todos os tipos à disposição da clientela. O empresário, Lauro Esmar Paulo de Souza, comemorou por abrir sua loja de material de construção no fim de semana. Para a gente que é de bairro, por exemplo, a gente trabalha em frente a um mercado desse aqui, a gente tem que abrir para justamente manter seus negócios em dias. Apesar que já está aí o meio das vacinas acontecendo, então quer dizer que tudo isso aí faz com que a gente tenha mais um... E acima de tudo, a gente acreditar que essa vacina vai trazer todo esse processo de melhoria para todos nós. O movimento no centro comercial do bairro foi grande, principalmente na parte do mercado. Mesmo não respeitando o distanciamento, todos estavam de máscara. O cidadão tem que trabalhar, o pai de família tem que correr atrás dele, tem que trabalhar, tem que ganhar o dele honestamente. Eu acho muito bom reabrir, aos pouquinhos, reabrir aos poucos, reabrir devagarinho, para o pessoal ir se acostumando, todo mundo ir se acostumando, todo mundo ir trabalhando direitinho, conforme as normas da vigilância sanitária, tudo direitinho. No bairro de Seu, Zona Sudeste de Teresina, somente padarias e alguns estabelecimentos do ramo alimentício abriram as portas. Os restaurantes e bares da Zona Leste, no início da manhã, já estavam nos preparativos para receber os clientes. A abertura aos domingos dos bares e restaurantes é um longo caminho para a recuperação dos prejuízos acumulados no decorrer de toda essa pandemia. É um dia de movimento do setor bastante necessário para essa recuperação. Então, o setor não aguenta um novo fechamento e não é justo todo um setor pagar por alguns que descumprem as regras.